Para que o nosso corpo obtenha energia a partir de uma banana, de uma maçã, de um pedaço de pão, ele passa por um processo extremamente complexo, mas extremamente bonito. E é sobre esse processo de como obter energia a partir da alimentação que eu quero falar com vocês nesse vídeo. Na verdade, não pense nesse vídeo como uma aula, pense muito mais como sendo uma peça de teatro. E esse é o primeiro ato dessa peça, a primeira etapa em como nós conseguimos obter energia a partir dos alimentos. Em química, ou se preferirem, em bioquímica, esse primeiro ato é chamado de glicólise. E a glicólise nada mais é do que o primeiro momento, a primeira etapa, o primeiro ato de uma peça muito mais ampla, que nós chamamos de respiração celular. Dando um resumo do que nós vamos ver, a respiração celular tem um objetivo bem simples. Pegar uma molécula de glicose, que é o protagonista da nossa peça, tem a fórmula C6H12O6, reagir com oxigênio e obter a partir daí gás carbônico, água e principalmente energia. Nós conseguimos fazer essa reação ocorrer de uma maneira muito simples quando estamos, por exemplo, no laboratório ou mesmo na cozinha. Se eu pego um pouco ali de açúcar, coloco em contato com o fogo, eu consigo produzir uma reação muito parecida com essa. Agora, no nosso corpo, essa reação que pode ser simples na cozinha é extremamente complexa, mas também extremamente rica, extremamente bonita. O palco principal da nossa peça é a célula. É ali onde a energia vai ser obtida. Só que, para que a glicose chegue até a célula, ela primeiro precisa ser glicose. O que eu quero dizer com isso? Nós nos alimentamos de moléculas muito mais complexas. Nós chamamos de macronutrientes. Os carboidratos mais complexos, como os polissacarídeos, representados aqui por esses hexágonos amarelados. Às vezes, temos carboidratos mais simples, que são os dissacarídeos. Moléculas como a sacarose, o açúcar comum ou a frutose. Ou ainda macronutrientes, como gorduras, como proteínas. Todos esses macronutrientes, primeiro, têm que ser quebrados. E a digestão faz exatamente isso. Utilizando processos mecânicos, como a mastigação e processos enzimáticos, nós quebramos, por exemplo, moléculas de carboidratos complexos em um carboidrato extremamente simples. Umas simples de todos para fins biológicos, que é a glicose. Essa daqui é a glicose, a fórmula estrutural da glicose. O corpo do nosso protagonista. Entretanto, nós normalmente não representamos dessa forma. É como se o nosso personagem tivesse outras roupagens. Então, ao invés de utilizarmos a glicose dessa maneira, costumamos representar, talvez, dessa forma, que nós chamamos de projeção de Fischer. É uma outra representação, mas que é a mesma molécula. C6H12O6. Entretanto, nós não utilizamos nenhuma dessas duas representações, que é a forma aberta da glicose. Nós costumamos representá-la na sua forma cíclica. Da onde que vem essa forma cíclica? Pensem que esse átomo de oxigênio azul atacou esse átomo de carbono azul e nós formamos, então, essa forma da glicose. Ela se fechou em si. Não houve aqui nenhuma alteração na quantidade de átomos. Continua C6H12O6. Entretanto, essa é a forma mais estável da glicose e é com essa forma, com essa roupa, que ela vai começar a sua aventura. Se nós estamos pensando no processo de obtenção de energia como uma peça teatral e o protagonista é a glicose, saiba que estamos falando de uma tragédia. O nosso corpo não vai medir esforços para quebrar, para destruir a molécula de glicose. Todas essas ligações carbono-carbono serão rompidas e os átomos de carbono ficarão separados entre si na forma de gás carbônico. Só que, para fazer isso, como disse, o nosso corpo não vai medir esforços e vocês verão ao longo do vídeo. Antes disso, ao invés de trabalharmos a glicose com essa roupagem, vamos utilizar uma forma mais simples. Vamos representar um hexágono com um átomo de oxigênio fazendo parte desse hexágono e aqui uma cadeia lateral com um grupo H. Pensem que essa hidroxila está sendo representada porque ela é mais reativa. Mas reativa quando comparadas com aquelas hidroxidas ligadas diretamente ao anel. E não se esqueçam, estamos partindo de um composto com seis átomos de carbono e vamos ter por objetivo quebrar todas essas ligações. Como eu disse, o nosso palco principal é a célula. A glicose tem tamanho suficiente para atravessar a membrana celular. Mas nesse momento, na glicólise, o nosso palco vai ser o citoplasma. Essa região de preenchimento da célula que fica entre a membrana celular e a membrana nuclear. É ali, no citoplasma, nessa região, que nós vamos começar a destruir a glicose. Para isso, a nossa primeira etapa vai ser transformar a glicose numa molécula chamada glicose 6-fosfato. Vejam as estruturas e reparem que a principal diferença é que, ligado a esse átomo de oxigênio, eu tenho aqui um átomo de fósforo, P. Para que essa reação aconteça, é necessário a ação de uma enzima, a exoquinase ou a glicoquinase, além da presença de cátions de magnésio. Vejam, a glicose não tinha átomos de fósforo na sua estrutura. Agora ela tem. Como que ela obteve esse átomo de fósforo? Isso aconteceu porque uma molécula de ATP foi convertida numa molécula de ADP. E nesse processo, o ATP liberou o fósforo para a glicose. Essa é a estrutura do ATP. ATP significa trifosfato de adenosina. Essa região é o que nós chamamos de adenosina. E aqui vocês podem perceber a presença de três átomos de fósforo. Na verdade, a parte que nós chamamos de trifosfato. Um desses fosfatos é transferido para a glicose, de tal forma que o que resulta vai ser o ADP, o difosfato de adenosina, e a glicose será fosforilada. Será adicionado um grupo fosfato a ela. O grupo fosfato é um grupo como esse daqui. Mas por uma questão de simplificação, vamos representar apenas por um P. Então esse P avermelhado significa o fosfato. A primeira etapa, de dez etapas, é o processo de transformação da glicose na glicose 6-fosfato. Agora entra uma outra enzima, a fosfoxose isomerase. Ela vai transformar a glicose em uma frutose. Glicose e frutose são isômeros. São monossacarídeos, são açúcares simples. Tem exatamente a mesma fórmula, C6H12O6, ou seja, ambas são C6. Só que a glicose, quando ela assume a forma cíclica, ela forma um ciclo de seis membros. A frutose, por outro lado, ao assumir a forma cíclica, forma um ciclo de cinco membros. Vocês se lembram que essa hidroxila que está fora do anel é uma hidroxila mais reativa? A glicose tem apenas uma. No caso da frutose, nós temos duas hidroxilas desse tipo. Então pensem que a frutose é uma molécula mais reativa que a glicose. A fosfexose isômerase vai transformar, portanto, a glicose C6-fosfato na frutose C6-fosfato. E se o objetivo era deixar uma hidroxila mais reativa, vai ser mais reativa para quê? A primeira hidroxila, nós adicionamos um grupo fosfato. A essa segunda hidroxila, com a ajuda da fosfo-frutose, equinase e íons magnésio, nós vamos adicionar um outro grupo fosfato, formando a frutose 1,6 de fosfato. Como que ela obtém esse novo grupo fosfato? Da mesma forma como ela obteve o primeiro. Nós vamos pegar uma molécula de ATP, vamos fornecer o fosfato e formar uma molécula de ADP. Guardem muito bem essa informação, pessoal. Para o processo de degradação da glicose, até o momento, nós precisamos de dois grupos fosfato. E a fonte desses grupos fosfato foram duas moléculas de ATP. Duas moléculas de ATP foram sacrificadas até aqui. A reação não para, e agora chegamos que talvez seja o ponto principal. Até agora, a glicose, que não é mais glicose, é a frutose 1,6 de fosfato. Ela está íntegra. Ela ainda permanece na forma de um C6. Entretanto, com a ação da aldolase, ela vai ser rompida. Será rompida em duas moléculas de 3 carbonos. Uma delas é a dihidroxiacetona fosfato. E a outra é a gliceraldeído 3-fosfato. Essas duas moléculas estão em equilíbrio. Só que para fins metabólicos, a dihidroxiacetona fosfato não tem função nenhuma. Ou nós vamos continuar o processo com a gliceraldeído 3-fosfato. Só que a dihidroxiacetona fosfato, com o passar do tempo, ela vai ser transformada em gliceraldeído 3-fosfato. Isso pela ação de uma enzima, a fosfotriose isomerase. E o que eu quero dizer com isso? Bom, a glicose foi quebrada em duas moléculas, inicialmente diferentes, só que depois essas duas moléculas são iguais. O resultado disso é que nós partimos de uma molécula C6 e chegamos agora em duas moléculas C3. Isso significa que qualquer custo energético será dobrado, porque temos duas moléculas, mas qualquer ganho energético também será dobrado. O gliceraldeído 3-fosfato, ele vai ser transformado em 1,3 de fosfoglicerato. Mas a adição de fosfato não é a única diferença não. Olhem só. Esse átomo de carbono aqui é um átomo de carbono de aldeído. Agora, esse átomo de carbono é um átomo de carbono similar ao de um ácido carboxílico, a de um éster. É um átomo de carbono mais oxidado. Então, durante esse processo, nós tivemos, primeiro, a adição de um grupo fosfato, e, além disso, nós tivemos a oxidação do átomo de carbono. Nós já vimos que a fonte do fosfato é o ATP. Mas, nesse caso, não vai ser. Vai ser o que nós chamamos de um fosfato inorgânico. Um fosfato que não está preso ao ATP. Ele vai ser fornecido para essa molécula, mas não via sacrifício de ATP. Quem vai fazer isso é a enzima gliceraldeído 3-fosfato desidrogenase. E, como nós tivemos um processo de oxidação, acompanhado sempre a um processo de oxidação, nós temos um processo de redução. E quem vai reduzir, nesse caso, vai ser uma estrutura que nós chamamos de NAD. O NAD+, que é a forma oxidada, vai ser transformada em NADH mais H+. NADH é a forma reduzida. Em química orgânica e bioquímica, ganhar hidrogênio é a mesma coisa que reduzir. Então, vejam que o gliceraldeído 3-fosfato está oxidando, em contrapartida, o NAD+, vai ser transformado em NADH. NAD significa nicotinamida adenina dinucleotídeo. Essa daqui é a forma oxidada. Vejam que esse átomo de nitrogênio, ele tem uma carga positiva, por isso o NAD+. E essa é a forma reduzida. É essencialmente a mesma molécula, mas aqui nós temos um átomo de hidrogênio a mais. Esse NADH, a forma reduzida, ele não vai ter tanta importância nesse primeiro átomo, mas não se esqueçam dele. Essa estrutura, vocês têm que imaginá-la como sendo um transportador de elétrons. É uma fonte de elétrons que vai ser importantíssima no final para se obter energia. No momento, ela simplesmente sofreu um processo de redução, enquanto o gliceraldeído 3-fosfato foi oxidado a 1,3 de fosfoglicerato. A reação continua, e agora nós temos a transformação do 1,3 de fosfoglicerato no 3-fosfoglicerato. Simplesmente nós tivemos a perda de um fosfato. A enzima que fez isso foi a fosfogliceratoquinase, também na presença de magnésio 2+. O fosfato, pessoal, é uma estrutura muito importante quando a gente fala de obtenção de energia. Até agora, ele foi necessário. Se o substrato está liberando o fosfato, esse fosfato tem que ir para algum lugar. E para onde que ele vai? Pensem que inicialmente o fosfato veio do ATP. Isso significa que o ATP foi sacrificado. Mas ele não deu o fosfato. Ele emprestou o fosfato. Isso porque agora o ADP, o difosfato de adenosina, vai receber esse fosfato do 1,3 de fosfoglicerato e vai restaurar o ATP. Quantos ATPs serão restaurados? Um para cada molécula de 1,3 de fosfoglicerato. Lembra que eu falei que a partir desse momento tudo vai ser dobrado? Isso significa que são dois ATPs que são regenerados para cada molécula de glicose inicial e dois NADH são formados para cada molécula de glicose inicial. O 3-fosfoglicerato ele vai sofrer mais uma reação agora através da fosfoglicerato mutase onde simplesmente esse grupo aqui vai trocar de posição com o OH. O grupo fosfato que estava no carbono 3 agora vai para o carbono 2. Nós temos o 2-fosfoglicerato. O 2-fosfoglicerato por sua vez vai ser convertido no fosfo-enol-piruvato. Se você conhece o básico de química orgânica sabe que enol é quando nós temos um grupo OH ligado a um carbono que faz uma ligação dupla. É essa estrutura aqui. Nós não temos OH porque o hidrogênio está substituído pelo fosfato mas temos a mesma estrutura de um enol. A enzima que faz isso é a enolase. E durante esse processo nós temos a perda de uma molécula de água. Outra coisa importante é que nesse ponto nós já temos um derivado do piruvato. E eu não falei com vocês mas o piruvato vai ser o nosso objetivo pelo menos desse primeiro ato. A próxima etapa vai ser liberar portanto o piruvato propriamente dito. Vejam que o fosfanol-piruvato ele tem um grupo fosfato. O piruvato não. Se vai ser liberado o fosfato o fosfato tem que ser aproveitado de alguma forma. E qual é a melhor molécula para aproveitar o fosfato? O ADP. O ADP ele vai pegar esse fosfato e vai restaurar mais um ATP por molécula. Como tudo aqui é dobrado agora nós temos dois novos ATPs que foram formados. E com isso pessoal nós estamos chegando no final desse primeiro ato porque nós conseguimos transformar a glicose em duas moléculas de piruvato. E a partir daqui dois caminhos podem ser tomados. Dois deles quando nós não temos condições aeróbicas quando nós não temos oxigênio à nossa disposição. O piruvato ele vai ser reduzido enquanto que o NADH vai ser oxidado a NAD+. Com isso nós vamos formar o lactato e esse processo é conhecido como fermentação lática. Quando nós fazemos esforço físico muito intenso a quantidade de oxigênio que nós oferecemos para a célula não é suficiente. Então para se obter energia ela acaba provocando a fermentação lática. Ela ocorre nos nossos músculos e nós conseguimos perceber porque sentimos uma queimação nos músculos. É quando nossos músculos ficam doloridos depois que nós vamos ali para a academia quando estávamos muito tempo parado por exemplo. Fazer esforço físico intenso em condições de baixo oxigênio leva a fermentação lática. É uma forma que o nosso corpo tem de nos dar um pouco de energia ali pelo menos o suficiente para desempenharmos aquela função. A outra possibilidade é ele também ser reduzido pelo NAD só que não formando lactato e sim formando etanol e gás carbônico em um processo conhecido como fermentação alcoólica. As leveduras são as maiores especialistas nesse processo e é através desse processo que nós conseguimos por exemplo obter o vinho obter a cerveja. Essas duas possibilidades pessoal pensem que são side quests da história da glicose. Essa não é a main quest. A main quest eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Mas por hora vamos ver mais ou menos aqui o resumo de tudo que nós vimos nesse primeiro episódio. Nós começamos com a glicose a glicose ela pode vir de várias outras fontes mas pensamos aqui na glicose propriamente dita ela passa por 10 etapas aqui no caminho principal e na décima etapa nós temos o piruvato. O piruvato por sua vez pode seguir a side quest da fermentação lática ou a side quest da fermentação alcoólica. Até esse momento nós pegamos a glicose utilizamos dois nadmais duas moléculas de ATP e dois fosfatos de origem inorgânica e tivemos como resultado duas moléculas de piruvato dois NADH dois NAD reduzidos duas moléculas de ATP e duas moléculas de água. Tivemos o gasto de dois ATP na etapa 1 e na etapa 3 onde o fosfato veio a partir do ATP entretanto formamos quatro ATPs isso nas etapas 6 e etapas 9. Então o saldo líquido desse processo é de dois ATP se estivéssemos falando da fermentação lática ou da fermentação alcoólica pararíamos aqui só que como falei nós conseguimos ir além a glicose até o momento ela foi quebrada em duas moléculas de piruvato duas moléculas C3 só que o meu objetivo derradeiro é pegar a glicose e transformá-la em seis moléculas de gás carbônico é romper todas as ligações só que nós conseguimos fazer tudo que era possível no citoplasma o citoplasma não tem condições de quebrar ainda mais essa molécula para que ela seja quebrada para que ela seja realmente destruída é necessário ela entrar numa outra parte da célula que é a mitocôndria e ali o nosso corpo vai utilizar muito mais enzimas muitas outras moléculas em um processo extremamente mais complexo para continuar a destruição da glicose esse processo é chamado de ciclo de Krebs e esse é o tema do segundo ato dessa nossa série eu espero contar com a presença de vocês se gostaram desse vídeo eu peço por favor que dê o seu like se for novo por aqui se inscreva no Universidade da Química se quiser ser notificado do próximo vídeo ative o sininho e se você quiser apoiar financeiramente o projeto Universidade da Química ter vídeos exclusivos material exclusivo torne-se um dequista menos de oito reais por mês do próximo vídeo